Questão número 32 Vamos fazer uma rápida revisão da teoria que a gente vai precisar para resolver o problema Então, potência é igual a DDP vezes corrente elétrica Tranquilo E a questão vai pedir o rendimento de um gerador Rendimento de um gerador a gente calcula como potência útil sobre potência total E aí se você analisar e modificar um pouco essas equações Você vai chegar no final que DDP sobre força eletromotriz Ou FEM, que a galera gosta de chamar Tem que ter cuidado para não confundir gerador com receptor Tem que estudar bem a teoria Isso aqui lembrando, é só uma revisão Ou seja, você já tem que dominar o assunto só relembrando o que você vai ter que utilizar aqui DDP também é resistência vezes I, o famoso URI O I é a corrente elétrica E a mesma coisa que a gente pode falar agora para FEM Quando a potência for total Então potência total é igual a força eletromotriz vezes a corrente elétrica Assim como essa primeira E para fechar a gente vai usar a lei de Kirchhoff Lei dos nós Seguinte, tudo que entra é igual a tudo que sai Eu gosto de lembrar assim Então pensa assim, eu tenho aqui um nó Que é esse cara aqui em azul Essa bolinha aqui E você vai entrando uma corrente A Você vê o sentido dela Indo para o nó E uma corrente B indo para o nó E tem uma corrente C saindo desse nó Então a gente fala que tudo que entra é igual a tudo que sai Então a corrente em A mais a corrente em B é igual a corrente em C Então essas são as únicas ideias que você vai ter que ter Para resolver esse problema aí Então agora eu vou ler o enunciado O sistema abaixo se constitui um gerador fotovoltaico Alimentando um circuito elétrico com 18 volts Determine o rendimento do gerador na situação em que a razão dos valores numéricos da tensão E da corrente medidos respectivamente pelo voltímetro V em volts E pelo amperímetro A em amperes Seja igual a 2 Sabe-se que a potência luminosa solicitada na entrada do gerador é de 80 watts Beleza Então vamos lá Primeiro ele fala assim Um circuito com 18 volts Então lembra que eu falei que rendimento É a DDP sobre a força eletromotriz Essa DDP a gente já tem, né? Ela vale o que? 18 volts que eu anotei Ele falou que é isso do sistema Então na verdade quando eu for resolver Eu tenho o que? Potência Potência não, perdão Rendimento É igual a DDP sobre FEM Só que a DDP já é 18 Então eu só preciso achar a nossa força eletromotriz Achando ela, é 18 sobre ela E aí a gente responde o problema Só que quem é esse cara aqui? Esse é o problema Vamos agora atrás dele Ele fala aí da informação de maneiras Fala assim A razão da DDP do voltímetro Medido no voltímetro Sobre a corrente elétrica no amperímetro Ou seja, no A aqui Vale 2 Fala pra gente que a potência total Ela vale o que? 80 watts Tranquilo Então vamos lá Vamos resolver Como é que eu vou começar esse problema? Vou chamar aqui Esse ponto aqui de B Tá? Vou chamar esse aqui de C Aqui ó C B E aqui de A Tranquilo? Só pra fazer a análise mais fácil Vamos lá Primeira coisa Se eu quiser determinar A DDP de AB Como é que vai ser? DDP de AB É o que? A gente tem aqui o que? 10 volts pra AB Certo? Só que a do sistema é 18 volts Então como é uma DDP É uma diferença Diferença de potencial Eu vou ter o que? Vai ser 18 Menos esse 10 aqui Então na verdade seria 8 volts Então a DDP de AB Vale 8 volts Então o que a gente pode usar agora? A gente sabe que DDP De AB Vai ser resistência de AB Vezes a corrente de AB Só que a corrente de AB É a corrente do amperímetro Então vou chamar de corrente do amperímetro Então a DDP de AB É o que? 8 É igual a resistência de AB 12 Vezes Corrente elétrica do amperímetro Então A gente vai ter que essa corrente elétrica Vale aqui 8 sobre 12 Simplificando por 4 2 terços de amperímetro Então vou deixar anotado aqui 2 terços de amperímetro Voltímetro Voltímetro é exatamente isso Então a gente tem o C E ele fala quanto que vale do voltímetro? Não necessariamente Ele dá uma razão Só que se ele dá uma razão Então o que eu posso falar? UAC Que é UV Sobre IA É igual a 2 Então a DDP de A até C É 2 vezes corrente elétrica no amperímetro E a gente viu que é 2 terços Então a gente chega em 4 terços de volt Para a DDP em AC Então vou deixar aqui DDP de AC 4 terços Volt Tranquilo? E se eu quisesse saber A DDP de CB Ou BC Mas ficaria DDP de CB Diferença de potencial Então só pegar O potencial De AB Opa Tem letra maior Escolar sem querer Foi mal CB É o que? Diferença de potencial De AB Menos A De AC Então eu fico que CB É igual a De AB a gente viu que era 8 Paguei mas era 8 Menos AC 4 terços Então a gente vai ter aí que DDP de CB É igual a o que? 3 vezes 8 é 24 24 menos 4 20 Sobre 3 Volt Então vou deixar anotado aqui também Que vale 20 terços Volts Então se eu quiser agora Pensar em corrente Fica de boa Porque já tem as GDPs Então vamos pensar O que eu poderia fazer Nesse gerador aqui Posso até redesenhar ele Uma coisa aqui Se é um gerador aqui Eu poderia até escrever Isso aqui da seguinte forma Já pensando direto Bonitinho Você poderia escrever assim Aqui Aqui ó A FEM E aqui é Uma resistência R E aqui ó Esse é o gerador Aí a gente tem até A equação do gerador Mas não vou entrar muito Em detalhes não Tá? Tranquilo O que eu vou ter aqui? Não precisava fazer isso Para resolver o problema não Só para ficar mais elegante Vamos supor que eu tenha Passando uma corrente Para cá Que eu vou chamar de I' Aqui Vou supor que está para cima IA né Já que é do amperímetro E aqui a gente vai ter Para cá Uma corrente que eu vou chamar de I Que é a corrente que a gente Quer analisar já que É o gerador Então pela lei dos nós Tá vendo que tem um nó aqui E um nó B O que eu posso falar? Tudo que entra é igual a tudo que sai Então eu posso falar que IA mais I' É igual a I Pela lei dos nós Beleza? Só que eu sei quanto que fale IA IA vale 2 terços I' Eu sei Não Então eu vou ter que achar Só que achar I' É fácil Porque I' na verdade É ICB I' é a mesma coisa que ICB Passa aqui E a gente sabe que U de ICB É igual a R de ICB Vezes ICB Certo? Então UCB a gente sabe que vale o que? 20 terços Então 20 terços É igual a resistência Que tem aqui De 2 Vezes ICB Então a gente vai ter que ICB Que é o I' Vale quanto? 10 terços Ampere Então na verdade a gente já tem tudo que a gente precisava I' A 2 terços Mais I' 10 terços Isso é igual a I E aí a gente consegue achar A corrente elétrica I que a gente estava querendo Então I vale quanto? 12 sobre 3 Que é a mesma coisa que 4 Então I vale 4 Ampere E aí o problema praticamente morreu Por quê? Porque a gente estava procurando justamente A nossa Força eletromotriz Como é que a gente pode calcular? Potência total É igual a força eletromotriz Vezes a corrente I Já que a gente está trabalhando Aqui no gerador Justamente por isso que eu estava precisando desse I Então a potência total Ele fala que vale 80 watts 80 É igual a nossa força eletromotriz Vezes 4 Então a nossa força eletromotriz 80 dividido por 4 20 volts E aí a gente tem o quê? Rendimento É igual a A DDP Que ele fala que é 18 Sobre FEM Que a gente achou 20 Vou multiplicar aí por É vou multiplicar não Vou dividir por 2 Em cima e embaixo Então vou ter 9 Sobre 10 Multiplicando por 10 em cima e embaixo A gente tem o quê? 90 sobre 100 E 90 sobre 100 Como é que a gente pode escrever isso? 90 sobre 100 Mesma coisa aqui 90% Então a gente chega aqui O rendimento Vale 90% A gente marca aí Alternativa D Beleza? Então a gente fecha com a D Vamos para a questão número 33 3 Música Música